Música Mantê-lo a par de tudo é a nossa missão. Fique preso à tela do seu televisor e viaje comigo ao Expo Noivos Angola 2016. Música Maria Ângela, como estilista, quais são as vantagens que eventos como este trazem para si? Eu acho que é sempre bom, é uma oportunidade de mostrar um trabalho novo, uma nova faceta da minha área que é as noivas, neste caso. É a primeira vez que trabalho com noivas, estou muito feliz por estar aqui e é sempre uma oportunidade de mostrar o meu trabalho. O que é que nós podemos encontrar no seu stand? Pode encontrar vestidos de noiva, eu desta vez direcionei mais para o casamento civil, fiz peças mais simples porque eu sou uma minimalista, essencialmente. E tenho também vestidos de gala. Se tivesse que trocar a cor do vestido de noiva, que o tradicional é o branco, qual seria? Preto, preto não sai de moda, é sempre elegante. Ok, Maria Ângela, obrigada. Obrigada. Diana, o que é que o Triângulo Doce Angola trouxe hoje para o Expo Noivos 2016? Trouxemos uma pequenina amostra daquilo que nós podemos oferecer ao cliente, que são as lembranças e algum decor, um pequenino decor, que o stand é pequenino, quando é decor de uma mesa posta, supostamente para um casamento, ou para um evento, uma festa, daquilo que nós podemos apresentar, neste tom, não é? Há muitos outros. Normalmente quando nos deparamos com uma mesa cheia de talheres, copos, há muita gente que não percebe de que forma usar. A Diana, podes nos explicar de uma forma breve agora? Sim, por exemplo, os talheres, sempre que o prato vem para a mesa ou que se servirem, o primeiro prato corresponde sempre ao talher de fora, não é? E depois vai sempre, o talher de fora sai, não é? E vai para dentro, para dentro, para dentro, até ao segundo prato, ou ao terceiro, ou ao quarto, e é assim que funciona. E quanto aos copos? Os copos, normalmente deve-se ter o copo de água, o vinho branco, o vinho tinto e champanhe, que pode vir mais tarde, ou está na mesa. Ok, Diana, obrigada e bom trabalho. Obrigada a eu. Boa tarde, Dona Vanda, está a gostar do evento de hoje? Estou, estou a gostar. Temos uma série de pessoas, marcas, muito interessantes. Acho que há um grande desenvolvimento no mundo dos casamentos. O mundo dos casamentos não para, as pessoas continuam a casar. E acho que sim, acho que temos aqui um núcleo de pessoas extraordinário. Tanto na parte da roupa, como na parte da decoração, como inclusivamente nos caterings também. Estamos num bom seguirmente. Tanto na parte da roupa, como na parte da decoração, como na parte da decoração. Relativamente a esses três dias, muitos contactos. Bastante. O primeiro dia, o segundo, muitas noivas, muitos contactos, muitas reservas. Graças a Deus. Então, o Ateliê Sureia da Piedade vai vender muito. Já está com muitos clientes novos. Já, bastante. Já, praticamente, temos já alguns vestidos já vendidos. Qual é a mensagem que deixa para os clientes? A mensagem que deixo é, acima de tudo, agradecer por terem confiado neste projeto. Fomos um bocadinho ambiciosos também, porque pensamos de uma forma bastante positiva em trazer esta feira. E eu agradeço pela presença de todos os expositores que aceitaram o nosso desafio, aceitaram o nosso convite. E os visitantes, por enaltecerem também este nosso evento, porque sem eles, também a feira não faria sentido algum. Assim terminou o terceiro dia da feira Expo Noivos 2016. Convido-vos a aguardarem pela feira Expo Noivos 2017. TV Eto é de todos nós. TV Eto é de todos nós. Eto é de todos nós. O Alone colours brasileiros. TV Eto é de todos nós. Legenda Adriana Zanotto